Bom, primeiro o Papa Francisco escreveu um texto maravilhoso de uma das suas enciclas, a Laudate Si, que está ali tudo, como é que deve defender a casa, o meio ambiente. E a Laudate Si foi muito fonte de inspiração para o nosso programa do meio ambiente. Porque mais importante, o Papa entendeu que a questão do meio ambiente vai se resolver também por meio do mercado. É o mercado agindo de forma para ajudar a salvar a questão da nossa casa, que é o meio ambiente. Então, no nosso programa do meio ambiente, nós colocamos algo muito importante, que é o seguinte. O Brasil, hoje, é a maior superpotência do meio ambiente do mundo. Por que o Brasil é a maior superpotência do meio ambiente do mundo? Porque é o único país capaz hoje de sequestrar 50% da emissão de carbono. E nós estamos entrando numa fase que o mundo está dizendo que precisamos ter uma economia de baixo carbono. O mundo jamais vai conseguir ter uma economia de baixo carbono sem o Brasil. Porque já que o Brasil é responsável por capturar 50% do carbono do mundo, o mundo precisa do Brasil para resolver a questão climática. E o Brasil precisa do mundo para atrair investimento, para fazer a economia voltar a crescer, a gerar renda e emprego. Portanto, o nosso programa começa com o plantio de árvores em terra degradada. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos 55 milhões de hectares de terra degradada no Brasil. Se nós utilizarmos 3 milhões de hectares de terra degradada e plantar árvore, isso vai dar renda para os pequenos proprietários de terra. Então, vai resolver a casa da miséria, da pobreza. Vai melhorar o meio ambiente. E o Brasil vai ser a primeira nação carbono neutro no mundo. Ao atingir essa meta, o investimento externo vai começar a vir no Brasil. Porque o investimento externo hoje, o investimento privado, ele é todo conduzido por três letrinhas que você conhece, que é o ESG. Ou nós respeitamos o meio ambiente, o social e a governança, ou não terá dinheiro para investir em saneamento básico, em infraestrutura no Brasil. Então, nós temos uma enorme oportunidade de transformar o meio ambiente na grande alavanca da retomada do investimento no Brasil. E desse jeito, o Brasil pode contribuir com o mundo para atingir a meta da redução da emissão de carbono. Portanto, o meio ambiente é o nosso pilar central no plano de governo. Energia renovável. O Brasil hoje tem a maior fonte de energia renovável do mundo, a solar, eólica, biomassa. O nosso agronegócio é o agronegócio mais sustentável do mundo. Nenhum outro país planta soja, como nós plantamos no Cerrado brasileiro, e mantemos 35% de reserva legal. Nenhum outro país do mundo colhe uma tonelada de cacau no norte e mantém 80% de reserva legal. Então, o Brasil afinado com a pauta do meio ambiente é bom para o planeta e é bom para o país. Ainda falando do meio ambiente, eu gostaria que o senhor destacasse um pouquinho mais o que será feito para o combate à poluição e também para as regiões que ainda têm falta de saneamento básico. E de onde virá o dinheiro para todas essas ações? Bom, o saneamento básico, nós acabamos de aprovar o novo marco do saneamento básico. Isso é muito importante, porque vai permitir investimento privado, parceria público-privado, concessão, para resolver essa questão do saneamento. Por que nós não resolvemos a questão do saneamento básico no Brasil até hoje? É uma vergonha um país que 100 milhões de pessoas não tem acesso a esgoto tratado no Brasil. E por que nós temos um número tão trágico que afeta as famílias? As crianças ficam doentes, não vão à escola por falta de saneamento básico. Porque o saneamento básico é praticamente um oligopólio estatal. Ou seja, são empresas estatais ineficientes, corruptas, cabide de emprego, que ao invés de oferecer saneamento básico para a população, virou um instrumento político. Daí a importância dessa nova lei justamente para atrair investimento privado. E hoje nós já temos até uma meta. O investimento privado vai fazer o que o governo não fez, trazer saneamento básico para a população. E já temos uma meta que em 2033 o Brasil vai universalizar o saneamento básico. Ou seja, todo brasileiro terá saneamento básico. Isso porque nós vamos tirar as estatais e colocar empresas privadas para atingir esses objetivos. O que mostra um ponto importante. O Brasil precisa privatizar estatais. E privatizar estatais, o que significa aumentar a concorrência? Eu gosto de citar o exemplo, a que a nossa audiência sabe muito bem. Quando no Brasil o telefone era estatal nos anos 90. Linha telefônica demorava cinco anos para você conseguir uma linha telefônica. Era caríssimo, um produto de luxo. E você declarava no seu imposto de renda. Eu comprei um terreno, um carro e uma linha telefônica. Aí o que aconteceu? Privatizou a telefonia, hoje todo brasileiro tem um telefone celular no bolso. E a mesma coisa nós temos de fazer com o saneamento básico. Para resolver uma dívida social que o Brasil tem e até hoje não foi paga por causa da ineficiência do Estado.